Alô? Gente? 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 Eu tô em live? Não sei se eu tô em live Voltou? Será? Alô? Alô? Eu estou em live Eu estou em live Eu tô em live? O que aconteceu com a meta? Roubaram um beat nosso É... A luz acabou O ar condicionado inclusive voltou Ficou quente Nossa gente Nossa gente Mano A minha luz acabou Nooo Mas ela voltou já Voltou Eu mandei um vídeo no grupo Eu avisei A live voltou 100% Eu não sei se voltou a live Uma boa noite todo mundo Mano, Matt, minha luz acabou de acabar Não poderia estar mais feliz Você tá acreditando nisso? Eu juro Ela acabou de voltar, mas ela acabou de acabar Ela acabou e voltou Eu juro, eu juro, eu juro Minha live tá toda errada, as luzes estão amarelas Tudo torto Não, nice, velho Eu cheguei e falei oi, todo mundo mutou Tamo junto, Matt, tô aqui com você Mano, você tá entendendo que a minha luz acabou? Eu vi seu vídeo montaria, adorei a risada Mano, eu virei o coringa Eu virei o coringa Eu vou mostrar, eu vou mostrar na live Eu virei o coringa Voltou? O que você fez? Mano, minha luz acabou Pô, minha luz só fez Pum Aí eu Aí Apagou tudo Gente Tô criando um servidor pra nós no The Flores Oito pessoas Segura rapidinho, mano Caiu tudo aqui Fechou, foi tudo Mano, eu acho que o Mount vai chegar mais tarde hoje no jogo Peraí Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Aí a luz vai voltar Não, 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 não Não Ô, ô Voltou, voltou a luz Voltou, porra Tá, gente, calma Ô, gente, me dá coisa de... Gabi, só pra eu arrumar as coisas aqui Caralho, já estamos esperando Desculpa Tô abrindo a Steam Tô abrindo as coisas Tô abrindo as coisas Caiu tudo Minhas luzes estão tão roxas Cadê o Léo? Cadê o Léo? A tela Eu sei que não tem nada... Gente, parece mentira que isso vai acontecer Que a gente finalmente vai jogar esse jogo, velho Mano, sabe o que vai dar uma merda? Eu pedi água no Uber Eats e sumiu o carro do cara Tá tudo certo? Tá tudo acontecendo? A gente não... A gente não vai conseguir jogar esse jogo, velho Vai sim, mano Vai sim, mano Vai sim O meu PC travou Porque eu abri o jogo Tô ficativo Nem fudendo Porque ele abriu Sério? Não, 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 não Você comprou outro PC, mano É, vai tomar no seu cu Mas eu tô preso no meu PC Eu não consigo clicar em nada Você tá preso no seu PC? Que isso? Calma Tá, gente, voltamos Voltamos Mano, a sensação... Gente, o que aconteceu com a porcentagem aqui, velho? A porcentagem... O que aconteceu aqui com a porcentagem? Ela... ela... ela diminuiu Como pode isso ter acontecido? Deixa eu... Gente! Não tava 50%? É, então Gabi, velho Gabi, eu vou te dar a parede mais foda do mundo Mano, o Léo, ele parece que tem 113 anos Mano, Léo, eu quero presente foda Eu quero presente foda Que você falou Mano, que loucura Na hora que eu cliquei no play do The Forest Ô, gente, de verdade Acabou a minha luz, ele filmando o escuro, aham Eu acho que não é pra gente jogar esse jogo, mano Na hora que eu cliquei no play do The Forest A luz acabou Eu acho que isso é um sinal, não é possível Isso é Deus Não, não é pra você jogar Isso é Deus Não, cê sabe... Mano, cê sabe qual o sinal? Isso é Deus Isso é Deus Tá pegando meu pau Tamo junto Pera aí, deixa eu ajeitar aqui os controles Nossa Agora eu tô ouvindo o barulho da chuva e ela tá violenta Nossa, hoje mais cedo, meu papaizinho do céu Tava soltando uns trovão do meu lado, parecia que era o Dudu Isso é Deus Pronto Eu acertei o convite Eu acertei o convite, mas eu não... Posso jogar, Deus? Tá liberado? Posso jogar, então Se não pode, me dá um aviso agora, sim Sabe? Paga a luz Me... 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 Se não pode, me avisa Tá? Não tô querendo se respeitar, não Tá? Pode jogar Pega Ó que... Ó que eu vou hein Ó Ó Pode ir, então Não Não Filha duma puta Eu tô bolivando aqui Ô Seu animal, eu não tô falando pra você entrar Falei que eu vou chamar Maluco Você foi... Você foi... Invitado pro lobby Eba New? É New que eu tenho que clicar? Mil vezes não Acho que é continue Ok Foi Eu entrei, eu acho Eu... Usumo dois mil e oitenta ti Tá bom, não é isso não Pode vazar o nome do lobby O que que não pode fazer? Os melhores de todos É, pode Eles só... Eles têm que... Alguém... Vocês mandaram um invite pra todo mundo? Galera, eu não vazaria nada, velho Acho que já, 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 já Pra mim não mandou, não Hum... Vai ter que esperar o zero ou o shinink Ah, não, pera They join game no shinink New? Que que é, cê falou? Abre o... É, é isso aí, new, new Aí cê vai entrar, é isso Ok, ok Gente, eu tô acreditando Eu tô acreditando Eu não sei vocês, mas eu tô feliz demais, velho Eu tô muito feliz hoje, mano Olá, amigos Eu tô acreditando, mano Eu tô acreditando Olá, hoje é um dia raro, né, mano? Mano, o Raquinho tá jogando o... O jogo do Boku no Riro Boku no Pico, né? Boku no seu... Não, tá maluco Que isso? Vambora Pog Vambora, chat, vambora Muito obrigado, Carole Pelos 14 meses com o Tier 2 Manda muito amor pra Carole Obrigado, Carole De verdade, pelo apoio Um beijão pra você, querida Obrigado pelos 14 meses de Sub E pelo Tier 2 também Obrigado de verdade Obrigado, Beca Lauret Gente, vamo ver Roubaram uns beats mesmo? Deus levou uma porcentagem Falou, ah, vai jogar depois... Mano, depois a gente vê isso Qualquer coisa eu conto no final Qualquer coisa eu conto no final A quantidade de beats, tá? Muito obrigado, Beca, pelo 100 Muito obrigado, Dianan, pelo 100 Também Um beijão pra você, Dianan Obrigado pelo apoio Obrigado pelos 100 beats Muito obrigado, Yves Ai, mano, a live caiu Que bosta Odeio quando a live cai Obrigado, Yves, pelo 100 Muito obrigado, Liv Tuboni pelos 200 Minha prima de 5 anos Falou pra eu parar de te assistir Você fala muito palavrão Muito obrigado, Liv Pelos 200 beats Obrigado, Carole Pelos 500 Também Um beijão pra você, minha querida Obrigado pelo apoio Obrigado pelos 500 beats It's Ju... Como é? It's Jupe Muito obrigado pelos 300 beats Também Um beijo, It's Jupe Rafaela SKZ Muito obrigado pelos 100 beats Também, Rafaela Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelos beats Alice G. Miller Muito obrigado pelos 100 beats Também Dia de live beneficente Então vamos ajudar Vamos... Ah, eu vi a casa ladrilhada Foi essa porra aí que me fudeu Casa ladrilhada do caceta Muito obrigado, Alice, pelo 100 Bibia Muito obrigado pelos 800 beats Um beijão pra você, Bibia Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelos beats Milena Lopes Muito obrigado pelos 8 meses com Prime Também Um beijão pra você, Milena Manu Melo Muito obrigado pelos 100 beats Também, Manu Melo Montaria falando de Fórmula 1 E eu surtando sua volta 28 de março A temporada A temporada Porra Falta quem? Falta o Luiz e o Bebê Luiz e Bebê O Luiz já tá no Discord O Bebê não tá Obrigado, Manu Pelos 100 beats também Obrigado, Vanessa Pelos 100 beats também Um beijão, Vanessa Dienan Muito obrigado pelos 100 beats também Yurizinha Obrigado pelos 100 Lua Muito obrigado pelos 8 meses com Prime Esqueci de R-Sub por muito tempo Se não, mês que vem Já estaria completando um ano Hum... Lua Isso aqui é foda O que aconteceu com o Mount? Mano, acabou a luz da minha casa, gente Aí ela voltou Aí acabou E voltou de novo E aí tamo aí Tamo aqui, né? Muito obrigado também Juliana Closte Pelos 100 beats Yurizinha pelos 100 beats Lua com 8 meses Dienan 100 beats Vanessa 100 Manu 100 Milena 8 meses Felipe 2560 beats Bibi Muito obrigado pelos 800 Rafaela SKZ 100 beats também Ué? Não fez barulho? Não fez barulho? Ué, gente? Fechar e abrir o OBS aqui, peraí Calma aí Ó Não Não vai, não Ué, gente? Morreu Vamos ver agora 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Aê, porra Desgraça Vambora, Feira Obrigado pelos 1000 beats Minha querida Um beijão pra você Arrumou Gente, é... Voltou Devolveram os beats Obrigado aí Prej, ladrão de beats Obrigado pela devolução, tá? Tamo junto demais aí Funcionou, gente Funcionou Muito obrigado aí Devolveram os beats Não sei o que tinha acontecido 62% Vambora, chat A gente consegue bater essa meta, mano A gente consegue bater essa meta A gente bate essa meta A gente bate essa meta A gente bate essa meta pra caralho Os objetos Que coisa do dia a dia Assim, você tem que saber os nomes Os objetos É português, né? Não, não, não era o objeto Era, tipo, completar a frase, tá ligado? Com os verbos Um bagulho de observar Eles voam Chininho, perguntaram pra mim Como funciona o quadribol Eu falei que era do Harry Potter Já quero perguntar se vocês voam Mal sabia Mal sabia Mal sabia Você já viu a gente jogando, né, Zerão? Você já chegou aí num jogo? Acho que tinha Não, não, não Em jogo não Já vi um vídeo Calango só Calango só Calango só O guate O Mount foi brigar com o dono do parque Foi aquele dia, então Foi aquele dia, então Foi aquele dia, né? E, mano, a organização do parque Ibirapuera Não queria deixar os caras jogarem quadribol, mano Aí eu fui lá Fala aí, irmão Só porque a gente destrói tudo, tá bom? Só porque eles usam chuteira de cravo e tava destruindo a grama É, eu lembro que era porque a chuteira tava arrancando a grama A gente fudeu o patrimônio do estado de São Paulo Na real, é porque tava chovendo, aí virou um barro Só por causa disso Aí os caras fuderam tudo, é Tudo Mano, mano, eu já fui assistir o Chinin jogando E o Chinin nem lembra e falava Mano, eu nem joguei esse dia, deu tão problema essa porra Mano, eu tava lá na final do Paulista, mano Eu estava lá na final do Paulista Mano, assistia esses meninos jogarem, velho E o pai do guate arrumando briga com as pessoas Brigando briga O juiz O juiz não Com um pouco de parcialidade, juiz O Randall é muito foda O Randall é muito foda O Randall é muito foda Tinha um cara que hoje em dia, ele inclusive é do nosso time Aí toda vez que ele jogava, ele era do time que a gente tava jogando contra O Potti tava lá também, é verdade Tava, o Potti tava Toda vez que o cara jogava errado, o Randall fazia assim NÃO Mas não E aí quando o cara fez gol, ele apontou assim, botou pra você, botou pra você. Ele, ah, só um, só um. Esse foi o dia que teve a comemoração depois? Mano, na real, foi eu, eu calando. Foi um dos melhores dias da minha vida, fácil, fácil, fácil. Molecada, vou começar a The Flora, já passou seis minutos. Não, mas cadê o Luiz e o bebê? Eles vão joinar no meio. Dá pra joinar no meio, você confirma isso? Não, espera, gente, espera um pouquinho, um pouquinho, pô. Pô, espera eles um tiquinho mesmo, eu só vou pegar um pouquinho mais de chá. Não, a gente espera, não tem Gabi. Toma uma aguinha e um chá quentinho, Gabi, demorou? Eu tô tomando chá quentinho de gengibre pra ver se melhora. É nóis, é nóis. Gal pegou Covid, nem fudendo, é sério. Foi um dos melhores momentos da minha vida, mano. Mano, o Xucre está anotando a quantidade e quem mandou cada beat. Até agora foram 100 diferentes pessoas que mandaram, 100 diferentes vezes que foram enviadas. Bits. Mafê mandou 100. Alessa Félix 100. Beatriz 100. Ferra 100. Ila 500. Maju 100. Mano, gente, tem um... O cara, os caras estão anotando... Eu não sei quem mais, eu falei, eu acho que foi ele que me mandou, né? Uma salva de palmas aí, mano. Uma salva de palmas aí. Tamo junto, tamo junto demais, Xucrezão. Tamo junto demais, mano. E ele acertou a bolinha dentro do copo. Exatamente. Esse foi o dia da conemoração na casa do Zerzil, mano. Algum dia foi dita nessa frase? Foi na casa do Zerzil. Você lembra quando a gente tava com um X1 contra as águias, e eu lancei a bolinha final, mano? Você lembra disso? Porque eu me senti... Eu lembro, eu lembro. Parecendo um Deus, velho. Foi muito bom, velho. Eu acho que esse tá no top 10 momentos felizes na minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro do Guaxinense jogando na mesa, no meio do beer pong. É, o Guaxinense. Você tava também, mano? Tá, tá. Chegou no final. O Léo me jogou na mesa. Não, no final não. No meio. Você chegou no final. Eu cheguei com o Luiz, com o Calango. Não. Você não chegou com o Luiz. É que eu talvez esse dia... Esse dia eu estava um pouco... Chegou tarde. Chegou tarde. Eu não lembro. Chegou muito das coisas. Fui eu, Matt... E o menino sumido. E eu cheguei com quem? Não, Guaxinense. Eu cheguei com o Luiz. Chegou no final só. Mas com quem? Quem tava comigo? Você chegou com o Luiz no aniversário do Léo. Provavelmente. Com o Luiz. Eu acho que chegou minhas águas. Ai, mesmo. Até que eu cheguei belo depois. Vambora. Anotem tudo pra no final o Mount tirar do cu. Como assim tirar do cu? Após vocês não sabem nem fazer soma no Excel, mano. Eu posso ensinar pra vocês. Eu tive estatística. Não, não. Você tá completamente errado. A gente tava acertando todas. Tava uma puta foda. E aí o Ciro tacou uma uva no copo. E nem acertou dentro do copo e caiu. E ele falou que botou. E não botou isso. Não existe isso. Puta que porra. E você me lembrou desse copo. O cara tá com uma uva, velho, no copo. Não existe. Eu queria falar do momento em que eu fiquei desesperado. Eu conheci o Matt na casa do Washi. Eu estava dormindo e o Matt tava lá. E aí beleza. Não, você não conheceu o Matt. O Matt aquele dia não era o Matt. Era outra pessoa. Era outra. Eu não conhecia o Matt. Eu não conhecia o Matt. E aí eu comecei a conversar com ele. A gente começou a bater um papo. Só conversando. Quem tá batendo um ovo aí pra fazer quindinho? Foi mal, foi mal, porra. Desculpa. Eu senti e eu achei que o Matt não conhecia ninguém do rolê. E aí mano, eu achei que ele só era amigo do Guache, do Léo, ou galera assim, do Renier. Até hoje ele não é muito não. E aí mano, eu cheguei lá, o Matt começou a se jogar em cima da mesa. Não! Tá tudo errado! Juiz bosta! Seu merda! E eu fiquei, Matt, calma mano, você não conhece ninguém, velho. Ele foda-se! Foda-se! Uma das cenas mais felizes. Uma das cenas mais felizes assim. O clima estava completamente... Sabe aquelas fetas do American Pie? Muito mais foda que aquela. Muito mais foda. Muito, muito mais foda. E aí nisso, no meio disso tudo, tava o Randall. O Randall. E o Randall pegando uns, uns, uns dinheiro assim da carteira e falando... Oba pro coração, juiz! Oba pro patinim! É verdade, é verdade. Mano, em minha defesa, velho. Assim, quem não me conhece é uma pessoa extremamente insegura e tímida. Só que aquele dia, eu estava feliz, tá, velho? Que o time de quadribol tinha ganhado. Eu bebi um pouco e, mano... Me pulei no cadastro assim, um pouco perigoso talvez. Mas lembra da gente fazer mudança pra casa do Zero? Eu lembro de eu fazer mudança pra casa do Zerzil. Não, não, não. Mas agora uma coisa que ninguém que estava no rolê pode negar. E eu acho que nunca vai existir. 2019 foi estranho, mano. Nossa! Nunca, nunca vai existir nada tão bom quanto a arbitragem do nosso querido amigo Bruno, mano. Puta, o Bruno ele é... Nunca! Nossa, mano! Nunca! Mas quando ele discutiu o menino Korn lá? Hã? A BR Korn, é verdade. A BR Korn. Verdade. Uma das agências mais verdadeiras do mundo. E tá ligado que, tipo, ninguém de nenhum lugar sabe o que a gente tá falando, né? A gente tá, tipo, em outro assunto completamente diferente. Nem eu que tava lá sei... Não, mas tamo aí. Tamo aí, tamo aí, velho. Tamo aí, vamo jogar The Forest. Ah tá, eu tava achando que era o Bruno Mosca. É verdade, ele era um bom juiz, ele era um bom juiz. Bruno é bugou, Bruno é bugou. Bruno é bugou, Bruno é bugou. Bruno é bugou que... Ô Luizão, quer entrar no The Forest não, Luizão. Eu, eu, eu gostaria muito de ter continuado... Não, mas na sala com nós. Isso aí. Grita o bebê, Luiz. É só joinar, é só joinar. É só joinar. Ele joga Roblox, né? Isso que é o foda. Vamo desistir do The Forest e fazer uma campanha no Roblox? Foda-se. Ah, mano. Vambora. Ô, o Gal tá com Covid mesmo, gente? Gal? Gal, Gal? Agora é ficar em repouso. Vou tentar me recuperar mais rápido possível. Vírus detectado positivo... Posso pedir uma zero? Claro que pode não, né? Toca um Through The Valley aí, então. The Forest é de medo? É, é, é. Não sei. Mano, falaram que é tipo um Lost, que você cai numa ilha muito louca e tem várias aventuras pra viver. Tem urso polar, será? Urso polar? Eu nunca joguei The Forest. Tá preta, mano. Tá preta. E aí, o que nós faremos? Esperamos beber ou comer essa melita depois? Tô meio foda. O quê? O que é? Uhum. Ô, o bebê tá vindo, Luiz. Você sabe? Não sei. Caralho. Você não sabe ou você sabe? O que é? Não sei. Tem o dom de falar com ele? Não. Ah, então vamos começar? Eu ouvi, parece que ele abriu live. Quer ver? Você ouviu esse boato aí? Eu ouvi dizer também, mano. Os papos estão chegando por aqui, velho, na Zona Leste, mano. Essas boatas. É, mano. O Luiz tá ouvindo coisa, viu? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo ele falando alto. Discussão doméstica isso aí. Tá vendo? Oshab dos soluções do перев 뭐� Poké. Eu vi mais soz да quando, de certo tempo. Tem demais respiração. E me brinde que ela se torna a verอá. E fica rusted com a ver minha cabeça. Próximo tia não. Nula-nula-nam, lá ou�, trabalhou. só um pouquinho né mano só um pouquinho só uma pisadinha na cabeça você não quer ir lá ver se ele vai aí vim bebê abriu CS tá zoando não ô Zero canta um anomatopeias vai que que alguém saiu da sala inclusive em vai será que tem uma atividade não foi você não é toque não é você não toque não o Léo foi o Léo o Léo caiu mano o Léo tá arrumando as opções o Léo tá arrumando as opções gente o Marcelo você pode me convidar de novo que eu saí pra mexer os negócios da da resolução o Marcelo você pode me convidar de novo cara o Marcelo você pode me convidar de novo eu sou muito bom nessa música vai Matt não para 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 tudo para tudo para tudo para tudo mano o bebê teve 40 dias não ele falou tô baixando o jogo já entro vou tomar um banho não comecei comecei vai tomar no mano começa ele vem no meio ele falou vou tomar um banho não vai tomar um banho não vai tomar um banho eu tô aqui e tô aqui você tá no meu canal já acabou avião 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 desculpa mano vocês estão no avião 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 passou o avião passou o avião e nele estava escrito que o bebê é um pera pera eu tô vendo alguém ali a gente tá dando problema a gente a minha mala minha mala tá indo embora minha mala gente segura a minha revista gente eu acho que eu vou vomitar gente eu vou vomitar gente é turbulência relaxa fica tranquila gente eu tô sangrando meu amigo tem muita que isso sai daqui porra tá louco tá louco tá louco acordei 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 porra todo mundo junto gisele desgraça mano o que que tá fazendo mano tem duas gisele não tem não tem nossa minha sensibilidade tá muito alta nossa eu vim pra ficar sai da frente leo nossa mano vem cá marcelo filha da puta não eu vou morrer porra tá dando isso eu vou pegar tudo aqui se foda gente eu adoro a comida do avião não dá dano não próxima vez por favor mano entra a gente senta no banco diferente velho porra todo mundo sentou no meu colo cara você sentou no meu moleque teu cu o teu cu mano eu tinha que levantar com câmera ainda de tanta gente mano eles levaram meu filho velho vocês tem noção disso levaram meu filho ai que isso seu filho que isso giseleleu porra era meu filho porra nasceu da minha buceta dá uma retada nas malas que abre dá uma retada nas malas que abre dá licença vai pra lá marcela desgraça ai ai gisele você tem um bigode Marcela tem muita coisa tem muita comida vai pra trás espera vai pra galley ali mano quero ir no banheiro olha o mount olha como ele parece comigo não parece? eu tô ficando maluco vai pra galley ai caralho dá licença eu voltei o mount me matou não dá dano não eu tô morracheiro velho gente vai ó um monte de comida aqui no chão pílula latinha tem uns bancos tem uma latinha aqui ó olha aqui leo 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 oi 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 vai pegar como que você tá morrindo cadê eu peguei uma boca só me dá licença só me dá licença eu quero usar o banheiro mano estou ocupado estou ocupado estou ocupado gente tem uma árvore que pode caindo aqui eu vou cortar Gabi estou chegando pra fazer a função e aí mano eu cheguei uma comida velho eu não tinha uma comida oh Matt vem aqui Matt Cadê você Matt vem aqui Cadê a bola ah ele pegou vem cá papai aqui papai aqui papai eu cheguei joga de novo tinha uma aqui eu assumiu veio esse aqui no chão ai é você MADEIIIIIIIRA A bolinha, a bolinha, a bolinha! Caralho, molecada, é isso? Vou pegar pra mim, tamo junto aqui. O que vocês estão fazendo, rapaziada? Fazer a construção, fazer a casa pra nós. A gente não deveria se juntar, os caras já estão dando a vida, mano. Eu tô tentando comer. A gente não deveria se juntar e falar assim, oi, gente, o que a gente tem que fazer agora? Gente, é então, acabamos de sofrer um acidente de avião, né? É, vamos coer. O que é isso, Martinho? Ó, eu acho que nosso objetivo é reconquistar a criança que era nossa, não o meu filho. É, é, é. Reconquistar a criança. Nasceu da minha perereca, é verdade. Mas alguém tá com sede, com fome. Eu tô com sede, com fome. Achei maconha. Ó, Mad, ô Mad, ô Gisele. Ô Gisele, eu só Gisele. Gente, eu tenho outra aí, que isso, maconha? É, então, se vocês tiverem pegado bebido no avião, aperta aí, que foda. Fala nos dois, ô filha da puta. Eu não sei como, ai. Você tem que apertar aqui. Eu dropei, eu dropei um. Oi, 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 oi. Para de falar, filha da puta. Tá me ouvindo? Quer falar só no jogo? Acho que vai ficar bagunça falar no jogo. Vai ficar bagunça, vai ficar bagunça. O coelho aqui, Léo. Ó o coelho. Vai ficar bagunça falar no jogo. Fala no jogo não, desgraça. Não acham? Vamos no Discord, fica melhor, ô filha da puta. Concordo, concordo. Eu tô caindo no meu ombro aqui, mamadeira. Gente, Léo, aperta em B de bola. Vai ter um bagulho ensinando pra vocês as coisas básicas do jogo. Gente, 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 cuidado. Ai, porra. O cara avisa que eu tô com o librinho na mão, velho. É, caralho. Gente, olha o que eu achei. Tá com o librinho. Gente, eu derrubei uma garrafinha de água aí no chão, se alguém tiver pego. O que nós precisamos saber aqui, gente? Como é que é o meu inventário? Eu tenho bebida. Eu tenho alguma coisa que... O Malti tá com a cabeça de coelho. Gente, não come isso aqui, tá, Luiz? Não come isso aqui que faz mal. Gente, olha, na minha mão eu tenho uma lista de passageiros. Na minha mão eu tenho uma cabeça de coelho. Não foi eu, não foi eu. Enfim se trancou no meu cu. Posso ficar com a cabeça do coelho? Pode, toma. Tá louco. Yes, obrigada. Gente, eu achei um avião, porra. É só pegar e vomora, caralho. O passarinho tá na minha mão. Vocês tão vendo isso? Não. Ah, ele saiu. Voou, voou. Pega. Ele pegou na minha mão. Vou matar ele. Mata o passarinho, mata o passarinho. Tá achando que vai ficar na minha mão. Tá aí, matei. Mano, é só comer. Eu matei. Ele matou. Eu tô sem comida no inventário. É que é, cara. No avião não tem mais comida lá. Eu matei o passarinho, gente. Eu comi ele. Ô, louco, mas eu achei que tinha uma marcada. Tadinho. Desculpa, passarinho. Achei, achei, achei. Não, fui eu que matei, cara. Eu sou vegetariano. Abre o cu aí, abre o cu. Gente, a gente tá pegando madeira, mas a gente vai levar a mão disso. Gente, aqui fica o mar, ó. Água potável. Água potável no mar? Água potável no mar? Não, aqui não. Não tem nada. Mano, eu recomendo a gente fazer uma casa na praia, mano. Que dá pra fazer um sinal de SOS no chão caso eu passe um avião. Ah, o zero, o zero, mano. Por isso que eu declaro nesse momento Cruella. Cruella, a nossa líder do grupo. Aí tamo junto. Eu já tenho um Molocotov. Eu tenho um Molocotov. Cruella, faz o favor pra gente. Joga na floresta pra dar uma limpada. Eu vou tacar, vou tacar, deixa eu me apertar M pra ver o mapa, não tem mapa, né. Eu caí, eu tô caindo, eu tô caindo. Alguém me salva, pelo amor de Deus. Eu caí. Alguém, por favor. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Gisele, Gisele. Fodendo, velho. A Gisele caiu do penhasco, molecada. Puta aí, você... Um a menos já pra passar. Ai, eu mato no passarinho. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. A Gisele não se ajuda também, né, Gisele? Ela empuleirou no penhasco, aí é foda, eu não vou... Como é que conta, será? Kunk mata. Ô, Gisele. Pariu, pariu. Como é que eu vou fazer isso? Aê! Tem corda. Chate, tem. Fique noifaz. Gisele. Não, não, não. Cadê? Vou salvar o acrimontário e a maus. Gisele, tô só da multibum, relaxa. Mano, tu sobrevive a porra de uma queda de avião, velho. E vai morrer assim? Eu acho que não, é pra conseguir, é pra conseguir. Eu tenho uma lança, eu tenho uma lança, guys. Eu já fiz, ó. Joga pra mim, joga pra mim a lança. Ai, não, guys. A gaviota me leva, a gaviota me leva. A gaviota. Ô, Gisele, como é que você vai voltar, Gisele? Ô, tem os donos de fazer uma corda. Toma aqui, Gisele. Como é que... Tá, vamos entender aqui, ó. Esse é meu tapete de craftar. Aperta com o botão direito e arrasta os itens, aí você vai craftar o negócio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, Chate, um pano. Ah, esse é o meu negócio de craftar. Bibi. Ai, mano, eu... Se eu combinar esse aqui com esse aqui? Minha machadinha. Gente, eu melhorei minha machadinha. Eu coloquei pano na machadinha, minha machadinha tá melhor. Olha aqui, Léo. Meu Deus, eu não consigo acertar o... Ei! Quer fumar? Quer fumar? Que que é, Léo? Acende aí um pra mim. Acende aí. Achei silver tape. Ô, Zero, cadê a maconha, Zero? Eu vou jogar uma cabeça aí. Eu vou jogar uma cabeça aí. Como é que é crafting table? Como é que é crafting table? Como é que é crafting table? Aperta aí. Aperta aí. As coisas que você quer colocar. Calma, eu vou conseguir. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Ah, entendi. Calma, acho que é crafting table. Combinar. Aqui é crafting table. Seu Nardo Lante, eu trouxe uma coisa pra você. Nossa, gente, eu nunca quero caer de avião com vocês, velho. Se eu cair no mar, ninguém vai me ajudar, velho. Como que a gente vai te ajudar, maluco doido? Leonardo Lante! Olha aí. Porra, Nilma. Oi, porra, fala. Oi. Oi, o que eu fiz? Eu trouxe um negócio pra você, mano. Ai, ai, porra. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Eu peguei um pombo. Olha a minha machadinha, quer ver a minha machadinha, Zé? Eu peguei um pra fazer tocha, pra fazer tocha, apertar L ou Mount. Olha a minha machadinha aqui. Quachiii. É um pedido. É infinito o bique? Putz, quando coloca pano é pra fazer tocha. Consegui. Como é que é de L, porra? Ai, ai. Toma. Gente, cadê o tronco? Alguém me ajuda a pegar tronco de árvore? Vem aqui comigo, alguém. Ô, Cleito Borrageiro, leva esses troncos de árvore ali. Nossa. Ou você já tá fazendo isso? Peraí, e se eu equipo isso aqui? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ô, gente, vamos ajudar o Luizão aí, pega esses troncos. O Luiz, ele tá fazendo alguma coisa que parece que... Não, mas o Luiz tá acendendo. Calma, mas vocês já estão fazendo o caso, a gente não é melhor achar um lugar, é melhor a gente explorar. Gente, eu sou um ventilador. Gente, tem zumbi aqui. Gente, tem zumbi aqui. Eu vou te ligar ali. Ele tá ligando o Mamacu. Onde você tá, Gisele? Ele é Mamacu. Onde você é a última, Luiz? Ele é meio mamaquinho. Nice, mano. Olha que bonito. Amigo? Ai, amigo. O que é ele? Eu salvei, eu salvei. Como salva? Tem que segurar o C. A Gisele sumiu aqui. A Pombinha. Gente, vocês vão salvar o personagem de vocês? Vai lá no negócio que o Luiz fez lá na caminha. Achei um barco. É amigo. É amigo. Eu quero matar os bichos. Não, ele é meu amigo. Não mexe com o homem. Como faz uma fogueira? Madeira! Caiu pra onde? Caiu pra ali. Puta que pariu! Consegui salvar. Tamo junto. Que isso? Pronto, você precisa, Luiz. Ai! Foi mal! Ai! Poxa, eu tô sangrando! Cadê o morcego? Nossa, mas eu tô muito longe, velho. Eu tô chegando. Posso seguir aqui pra cá? Gisele, pode matar teu amigo? Não, relaxe. Relaxe, relaxe. Não, não. Ele fugiu. Eu fiz uma fogueira! Vamos lá cobrar ele, Gisele! Eu ia falar pra fazer. Cadê ele? Vamos cobrar, vamos cobrar. Cadê você? Deixa eu acender. Tô aqui, do outro lado do avião. Tô aqui, tô aqui. Que avião que é esse? Deixa eu ver. Onde você pegou fogo? Isso é um KLM 747. No chão. Ou esse também pode ser. Não, não é não. Cadê? Mano, será que ele fugiu? Olha a mala aqui, ó. Gente, eu coloquei minha comida, mas como que tira? Ele tá fazendo barulho de macaco. Você tem que esperar ele esquentar e depois pega. Só eu pulo. Tinha que faz o quê? Tô afogando aí de cima da minha. Vem aqui, Gisele e Malte. Vem aqui, ó. Oi. Cuidado que aí tem mamaco. Cala a boca, tem um barco ali, ó. Mas vai cobrar ele. É o que fez pra sobreviver. Ô, eu comi uma carne aqui. Eu preparei uma carne. Alguém tá com o estômago um pouquinho vazio. Tem uma carne aqui. Ah, pior que eu tô tranquilo. Tem que comer agora. Tem que comer agora. Eu tô longe. Vem cá, Gisele. Vamos caçar esse mamaco. O salmão lutador ali, ó. Calma, porra. Tô indo. Malte. Vambora, Luizão. Malte. Ih, ali, ali o macaco. Oi, oi. Olha ali, ó. O salmão lutador lá. Vem, seu porra. Vem, vem, vem. Amigo. Nossa. Vem, vem, vem. Ó, ó, ó. Vem, vem. Pega, pega, pega. Toma, safada. Toma, safada. Toma, safada. Piroca na chata. Piroca no cu. Toma, safada. Toma. Ah, fala dele. Fala dele. Que beleza. Galera. Galera. Olha o que eu fiz aqui. Marcela. Gente. O que que? O que que você fez? Tá pegando fogo. Como é que tem fogo? Só pra aqui, só pra aqui. Meu amigo deu o PT, meu amigo deu o PT. Vamos levar lá pra casa. Só pra aqui, galera. Só pra aqui, Cleiton. Vem pra água, vem pra água. Meu Deus, o que rolou? Achei o viagem. Peraí. Paguei, paguei, paguei. Paguei, paguei, paguei. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Gente, por que que duas fez um sério com duas quatro? Gente, matei o viado. Gabi, os caras deram o PT, beberam demais. É. Peguei couro. Mano, eu falo pra não beber Skull Beats, mas não. É, mano. É, mano. Ô, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Ah, tem fogueira já? Tem, tem fogueira. Gabi fez. Nossa, enfiei a cara no cuzão do maluco. Gabi, ó, acabei de matar um viado. Tá correndo igual o Naruto maluco. Que isso? Eu tava andando e enfiei a cabeça no cu do maluco. Gente, tem uma cara que joga no cão. A cara tá meio suja mesmo. Tá meio suja. Tá meio suja. Mano, a gente deveria ter jogado um tutorial desse jogo, eu acho. Que isso? Tutorial. Tutorial. Tomaram um tutorial. Ginim, você matou uma pessoa? Tem um calango aqui, achei um calango. Olha o calango. Eu matei um calango. Entendeu? Eu fiz comida por um monte de gente. Olha o calango aqui, Mount. Eu preciso de comida. Olha o calanguinho fugindo. Olha o calanguinho. Vem. Toma, seu safado. Vem calango. Toma, sua safada. Toma. Gisele, o cuzão da Anitta tatuado aqui. Achei o calango. Achei o calanguinho. Mano. Fogueira zero. É, apertar B. Folha é graveto. Folha é graveto. É, folha é galanguinho. Eu não achei folha onde é que é, Gabi? Acho que tá com o coração no bicho. Eu achei um copo aqui. Aí, ó. Ih. Foi mal. Gente, eu quero a pele do calanguinho. Eu acho que apaguei o copo sem querer, rapaziada. Gente, olha quem veio jogar com a gente. Uma folha. Ai, mano. Que felicidade. Olha, eu vou mostrar pra Marcela. Olha quem é, Gisele. Quem tá aqui? Olha quem que eu trouxe pra jogar com a gente aqui, ó. Não, aqui, Marcela. Aqui, ó. Calango. Oi, calango. Aqui, Cruella. Aqui, ó. Olha aqui, zero, na minha mão. Quem que eu trouxe pra jogar? Não, calango. Para de falar com coisa, ô caralho. Filha da puta. Mano, qual é, qual é, qual é. Marcela. Marcela, joga o corpo no chão. Oh, passarinho, passarinho, passarinho. Olha, caiu uma mão dele aqui, gente. Eu preciso de comida, Cipá, hein, mano. Você acha que tem comida? Rapaziada, eu achei um barco, mano. Gente, isso aqui que a gente tá fazendo é assassinato. Mas eu... Não, eu... Gente, eu achei um barco. Um barco. Barco. Alguém tem comida? Eu tenho. Mano, eu tenho um pouco de carne aqui. Eu vi... Gente, eu vi isso. Tinha a pele do calango. Olha a minha mão. Vem, sua safada. Derruba aí. Pera aí, você tá com uma cabeça na... Eu tenho a pele do calango na minha mão, olha. Vai lá, não. Tem que passar isso aqui, ó. Dozentinho para cá. Marcela, você parece seu primo. Gente, deixaram queimar a porra. Ah, mano, deixaram queimar a porra. Não deixa a comida assim, rapaziada. Queimou a carne aqui do macaco. Pega extintor, pega extintor. Isso é um zumbi. Gente, como é que eu coloco a carne crua? Eu coloco pra assar a carne crua? Ué... Ai, quebraram a fogueira. Quem foi? A fogueira queimou. Não, alguém deu-lhe um soco. A fogueira queimou? Pera, que? A cabecinha do calango, que bonitinha. Deu certo. Isso, meu! Isso, meu! Faz outra fogueira aí, faz outra fogueira. Eu faço, eu faço. Faz aí, faz aí. Vou colocar a carne pra cá passar. Gente, vocês topam fazer uma missão pra criar uma casinha pra gente, mano? É... Eu acho que sim. Vai. Dá pra fazer, dá pra fazer uma casinha. A gente consegue fazer uma cabana de madeira, de tronco de madeira. Para, Léo. Ou a gente consegue fazer uma cabana pequena, se vocês quiserem. Vamos fazer uma cabana pequena, Spy, então? Vamos fazer uma cabana. Gente, deixa eu falar. Um passarinho pousou na minha mão! Galera, acabou. Galera... 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 É... Aconteceu um negocinho. Aqui, ó. É... Passarinho, 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 passarinho! A madeira que montaram aqui tava meio podre. Quebrou. Quebrou, né? Ó, um passarinho, passarinho! Vem! Fica parado, fica parado! Um passarinho pousou na minha mão! Meu coração tá um terço aqui, galera. Galera, passarinho caiu no chão aqui! Passarinho, passarinho deu parada cardíaca enquanto voava. Que ele caiu aqui assim, ó. Caralho, o passarinho tomou-lhe só uma! Tamo junto! Um grelho na minha mão aqui, ó! Tá louco! Que isso? Eu vou comer carne crua, será que dá ruim? Alô! Tá tentando montar aí, Cleiton? Vocês querem fazer aqui a nossa casinha? Eu vou acender uma tocha aqui, mano. Eu vou acender uma tocha aqui, mano, olha só. Dá uma olhada, dá uma olhada, rapaziada. Ó, ó! Se nós pegar 34 pedras, faz um sinal de SOS pros aviões nos achar. 34 só? 34! Tô pegando fogo, velho! Filho da puta! É o Mount! Mano! Escuta! Que isso? Tadinho! Nossa primeira noite está sendo um sucesso! Eu quero pegar o Mount! Vou dar mais uma, Leo! Vou dar mais uma no C! Você tá errado, filha da puta! Explica o Cleitinho, explica o Cleitinho! Sai, Gisele! Olha a casa! É isso aí mesmo, Luiz, é aí mesmo! Agora a gente vai colocar no recurso, né? Tô pegando pedra, velho, tô pegando pedra. Acho que é pedra que precisa, não? Não, é só madeira, é só madeira. Eu tenho madeira, como é que põe? São 92 madeiras que a gente precisa de tronco. Eu tenho uns álcool, ó! Alguém tirou! Foi sem querer, mano. Como é que eu ponho de volta? Eu juro, foi sem querer. Mano, vamos colocar aqui mais perto do mar? Mais perto da ponta? Tô pegando aqui madeirinho. Só cuidado pra botar ele. Só cuidado pra botar ele. Gente, como é que eu tiro? Meu amor... Que... Que isso? Que isso? Alô? 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 Ô Luiz, eu acho que a gente tinha que achar a praia. Mano! Aqui não faz sentido falar isso. Ô, tem que comer, velho. Eu achei uma comida, velho. Gente, tá bugado! Não, não, não. Não bugou a voz deles pra vocês, não? A praia aqui embaixo, molecada. A praia aqui embaixo. Vamos pra praia. Mano, pra mim eles começaram a falar em slow motion no jogo. Fala, velho. Sobre a praia. Segue eu aqui. É, vamos pra praia. Seguindo uma direção aqui, ó. Pra lá, tem um barco. Vamos pro barco lá. Não só tem a praia, tem um barco. Então a gente pode ir pra lá. Mas pra tomar cuidado aqui perto da praia tem bichinho, tem zumbi. Mamacu. Uh. Tá bom. Caralho, eu tô uma lanterna. Eu tô seguindo a Cruella, mano. Eu tô seguindo a Cruella, mano. Pera aí, ouve aqui rapidinho. Pra vocês, eles não começaram a falar no voice do jogo em slow motion? Não. Mano. Olha isso. Olha isso. Famoso papacu. Mano, a Gisele pra mim tá falando em slow motion no voice do jogo, tipo. Onde as minhas cocas? Olha. Voltei, monecada, voltei. Mano, abre. Ninguém tem uma corrida, não. Alô, alô, alô. Gabi, abre minha live. Mat, eu tenho, eu tenho. Alô, met, eu tenho um lagarto. Abre minha live, Gabi. Mas, Mat, vai andando aqui perto. Eu tenho uns arbustinho com um fritinho. Mano, eles tão falando em slow motion no voice. Tem ninguém falando voice? Mano, Gabi, pra mim tem o Le... O Matt acabou de falar no voice. Me muda no jogo. Margo, aqui é um lugar bom, aqui é um lugar bom, ó. Ai, quase eu caio. Meu Deus. Ó, por aqui é ser um lugar bom. Eu também, eu também. Coloca a casa aí, Luiz. Coloca a casa aí, Margo. Não, não, primeiro, a gente tem que achar um lugar que tem um laginho. Chate, vocês ouviram isso. Pode ir dentro do lago, sepa. Não, mas eu conheço a região aqui. Mano. Tem um lago ali atrás. Tem? Tem. Você conhece a região? Tem um barco ali, vamos respirar. Eu achei que eu tava alucinando. Que bom que vocês tão ouvindo, eu fico feliz que eu não tô alucinando. Como é que eu como isso aqui? Ah, isso aqui é pra equipar. O que o Clayton tá fazendo lá em cima, a whey? Gente, alguém tem comida? Tô passando meio mal. É que eu tô com fome. Eu também tô. Eu também. Toma, passarinho. Pega a carne aqui, ó. Pode, pode. Mas dá pra comer cru? Não, é bom esquentar, senão pega infecção. Ah, mas não tem, mas não tem. Seguinte, seguinte. A gente vai fazer nossa casa aqui então, certo? Certo. Aí, ó. Coloquei um coelho pra você mexer, eu juro. Ah, tamo que cozinha. Coloca a carne aí, ó. Coloca a carne aí, ó. Ah, entendi. Aperta R e coloca a carne. Tô pegando o flow do jogo. Boa. Tem que pegar a árvore. Não, não, mano. Foi um alt, né? Esse cara aqui. Não foi. Foi esse cara aqui, ó. É uma carne. Tentei colocar a carne na fogueira, velho. Ah, mano. Mano, quebrou a única carne que eu ia te dar. Não vai dar certo essa porra, não. Gente, eu vou... Gente, eu vou matar o pombo. Vou matar o pombo, pera. Eu vou pegando árvore. Ô, parou a voz do demônio, viu? Pra mim, Gui. Matei o pombo aqui, ó. Quem tá com fome? Pega a carne aqui, Marcelo. Eu quero, eu quero, eu quero, Gabi. Eu quero você. Eu tenho mais folha. Eu tenho folha, eu tenho folha. Eu tenho folha, eu tenho folha. Leva pra fogueira. Mount, aquela tocha lá que você tava, você... Eu combino com o quê? Aperta aí até terminar. Tenho, tenho. Eu não tenho o que apertar aí, velho. Vai iluminando aí os lugares enquanto a gente vai quebrando o bagulho. Vem cá, vem cá. E? Você não tem folha? E? Aí, foi, 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 foi. Liguei. E agora é pra colocar a comida? Pera aí. Agora você aperta e pede o bagulho na sua mão. Que desgraça. E aí? Caralho, não corre da madeira. Mano, eu tava alucinando. Aí, mate, vem cá. Ô, Leozão, aperta L, aperta L, Léo. Caraca! Tem tortuguica, rapaziada. Vamo matar ela. Não! Gente, cadê a fogueira? Cadê a fogueira? Quebraram, que o Gisele quebrou. Boa. Não, não, não. Não, não, não. Eu também vou morrer, Cleitinho, eu também não tenho. Aqui, passarinho. Bora, Leozão. Eu e você, Leozão. Vambora. O que você faz, Gabriel? Eu faço. Vem cá, como é que deve fazer? Só cuidado pra não machucar a mão. Galera, muita madeira no chão aqui, eu tô fazendo com o Léo, viu? Tô colocando, tô colocando. Vambora, vambora. Eu e o Mal, eu e o Mal. Eu vou colocar um lagarto. Isso, vai coletando madeira, moleque. Vai fazendo trampo, tamo junto. O lagarto é meu, na moral. Pô, como que vai machado? Parecendo o Bambam no parque do Ibirapuera. Eu coloquei a carne aí? Eu coloquei a carne? Acho que coloquei, né? Tem uma carminha aí. Tem uma carminha aí. O lagarto é meu. Não, tem duas carnes. Tem uma carne aí do lado. Quando tiver pronto, vai coisar. Vai dar pra pegar. Vamos embora. Pô, como é que apaga o isqueiro? Eu preciso pegar qualquer coisa. Eu só preciso pegar qualquer coisa. É... Também vou morrer. Ai, quase que... Que isso? Que isso? Gente, eu acho que eu tô com a 3. Ô, essas folhas são cometíveis, eu acho, hein? Comi, comi Malagar. Nossa, eu comi também. Essas folhas eu acho que são cometíveis. Ai, eu comi. Glória a Deus, velho. Mano, como é que solta o isqueiro? Pô, tô com sede, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Ahn... Solta o isqueiro, irmão? Essas folhas eu acho que são cometíveis. Não tenho água, Zero. Como é que solta o isqueiro? Alguém sabe? É, ele é ele. A água da chuva! Abre a boca! Ah, obrigada. Ué? Ah, eu quero beber água, é! A espadinha do meu carro ficou broche. A água tá bonita, mano. Hein? Isso é o quê? Sou broche. Vambora, rapaziada. Ah, tem... Rapaziada, muita madeira no chão, mano. Tem coxinha pra comer aqui, porra. Ah, os caras compraram um salgado, vai comer. Pô, meu coração tá dando ruim, molecada. É fome, é fome isso, Zero, é fome. Ahn... Esse coração, Zero, no caso, é o seu estômago. Gente, eu tô congelando! Cara, aconteceu um bagulho na minha tela! É, a gente tá sem casa, porque tá frio! Ei, que frio! Você é de quem, então? Madeira? Leva madeira, madeira. Tô levando madeira. Posso pegar um? Dá pra pegar de duas em duas. Dá pra pegar de duas em duas. Dá pra pegar de duas em duas. Umzinho só que eu tô meio mal. Se alguém quiser comida, eu tenho aqui, ó, time. Obrigado, tô bem, tô bem, tô bem. Valeu, xilin. Ai, que gostoso! Quem falou que a tartaruga vai morrer de frio? Você não acender o machado e quebrar a árvore com a machada pegando fogo? Ô, Zero, vem aqui. Pega esse casco de tartaruga aqui, ó. Deve fazer algum escudo essa porra. Aqui, ó. Dá pra pôr nas costas? Dá pra levar três, eu acho, hein? Dá pra levar três de uma vez. Ai, a árvore, porra, na cabeça aqui! Eu tô quebrando! Porra, avisa, né? Avisa quando a árvore estiver caindo. A gota é água, gente. Gente, tá queimando a carne! Aê! Chegou, velho. Nossa, ainda bem que a gente não esperou, porque foi meia hora. Não foi dez minutos, nem porra. Não foi dez minutos, nem porra. Madeira caindo, árvore, caralho! Ai! Caí em mim! Eu a bidei! Eu a bidei! Mata ele! Gente, mata o maluco! Mata o maluco! Cadê? Aleluia! Como é que eu faço pra entrar nisso aí, rapaziada? Tem um chupacu aqui. Tem um chupacu! Tem um maluco em mim! Tem um maluco em mim! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Tem outra, sua safada! Toma! Piroca na chupa! Piroca no cú, tá louco! Piroca dentro da chupa! Piroca dentro da chupa! Gente, aconteceu um negócio. Eu fui matar o mamaco sem querer matei o zero. Olha ele aqui, ó! Matou não, matou não, matou não! Tô vivão, tô vivão! Não me diga, porra, tá louco! Gente, eu vou deixar o mamaco cair daqui na frente da casa, viu? Deixa aí de exemplo pros outros mamacos! Dá pra joinar, dá pra joinar! Oi! Se ligar o isqueiro é L! Eu preciso de comida, velho! Eu te liguei depois do tempinho, mas obrigada, Luiz! Você vai dar puta e nem me falou, mano! Eu te falei, Luiz! Eu te falei! Mano, vocês podem ver isso daqui, ó! Fala aí, fala aí, fala aí! Né, mano? Alguém tem comida, eu preciso comer! Sério, tipo, de verdade! Ô, galera! Eu tenho isso, tá! Ô, Léo! Tem um monte de erva aqui pra comer! Tem um monte de erva aqui pra comer! Gente, eu infelizmente não tenho nada de casa! Qual que é minha vida? Ei, olha pra mim aqui, o Cruela e Cleitinho! Por favor, olha pra mim aqui, ó! Olha o que eu sei fazer! Fica olhando, ó! Madeira, galera! Madeira, viu? Madeira, Cruela! Ai, ai! Cê viu, Zé? Rapaziada! Tô no timeão! O que cê fez? Gente, tem bastante madeira aqui, viu? É cutscene, é cutscene! Calma, calma, calma! É cutscene! Vai acontecer alguma coisa, hein? É cutscene, Zé? Olha aí pra cima, olha aí pra cima! Tá caindo! Fudeu! Aqui, aqui, monte! Ah, mano, o BB veio buscar a gente e caiu o avião! Cê tá fazendo isso que bunda! Cuidado aí, Zé! Vai cair pra você do lado! Olha o passarinho que bonitinho! Veio ciscar o bicho! Vamos matar ele! Não, não matei não, tadinho! Deixa ele ir embora! Cabre caindo! Cabre caindo! Cabre caindo! Cabre caindo! Nice! Mano! E os caras ainda tomam paulada, né? Nós avisando! Ah é? Vem! Vem, 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 vem! Eu sou o capitão América, otário! Eu sou o Game Boy! Ai! O que é isso? Chininho, o casco da tartaruga serve pra margenar a água, Chininho! Passarinho me acertou, gente! O passarinho... Olha a lua, gente! Tá tendo eclipse lunar! Ó, abre caindo! Tá tendo eclipse lunar! Olha ali, ó! Quem que é esse aqui? Abagachadinho! É mesmo, eclipse solar! Olha ali, Cleito! Olha ali, Cleito! Pra trás, Cleito! Ali, ó! Olha a eclipse lunar ali! Eternal life! Vambora, moleque! Cê tá pegando fogo ainda! Cê tá pegando fogo ainda! Cê tá pegando fogo ainda! Tô! Salve, Chico! Aí! Foi, foi, foi! Salve, Chico! Os caras tão olhando o negócio! Ele vem terminar a casa! É, mano! A madeira aqui! Gente, o Cleito tava pegando fogo! Ele pisou na fogueira! É, mano! Tá certo, tava frio mesmo! Pelo menos o Cleito não tá com frio, né? É, então! Desculpa! Mano, cês são tão otários que cês tão aí com frio! Me ajuda aqui, ó! Bora, Leo! Eita, o frio parou! Bora, Leo! Que dia, velho! A fogueirinha? Já? Tá mesmo! Tá mesmo! Tá mesmo! Me ajuda aqui, Leo! Ai, tão me batendo, porra! Eu tô fazendo outra aqui, ó! Tô fazendo outra! Enquanto os otários tão aí presos na ilha, eu tô aqui nesse barco e vou fugir! Tô nem fodendo! Ah, tem estamina, gente! Tem estamina! Tem estamina! Mano, os caras droparam árvores do meu lado! E não avisaram! Madeira! Árvore! Ó! Tem árvore sobrando aí, molecada! Tá faltando um pouquinho a madeira se pá, hein! Árvore! Já dá pra subir na casa? Boa! Ih, galera! Falta o chão aqui! Árvore caindo! Tô sem estamina, mano! Tô sem estamina! Para de derrubar árvore! Leva as madeiras no chão pra casa que já deu, já! Será que já deu? Já deu se pá, já! Já! O vermelho é a vida, o azul é a estamina! Ah, mas daí não pode matar um pouco mais, mano! Já, já vai chegar, galera! Leva duas por vez! Olha, cheia de vitória regia aqui, ó! Aqui, ó! Tá cheio das madeiras aqui onde eu tô! Chega em mim aqui! Não quer, pô! Acabou a casa! Ah, gostosinho! Chega em mim! Gente, minha vida é o vermelho ali, eu tô mal das pernas, é isso mesmo? Caralho, que vento forte que tá, né? Let's go! Falta uma, duas, três, quatro madeiras, hein, mano! Gente, a Marcela tá fugindo! Falta uma! Falta uma! A Marcela tá indo embora! Aê, Neto! Aêêêêêêêêêê, que é o escada, hein, Calma aí, Marcela! Tá indo entrar! Falta aí, tô indo entrar! É verdade! Marcela, come embora, Marcela! Vixe esse cara pra trás aí! Calma aí, Calma aí que eu tô chegando! Boa! Boa, Luiz! Vocês não fazem nada ainda reclamam do que eu faço! Dá pra ser uma escada! Relaxa, molecada! Relaxa, relaxa amigo! Ninguém falou nada! Calma aí, Marcela! É só pular não? Gente, eu achei uma fita! Nós temos um tocador de fita?! Uma fita?! Eu achei uma foto e um leite. Mano, os caras fazendo camo e olha aqui, mano. Mano, Guaxi, o menino desapareceu. É, king size. Como é que você entrou? Eu peguei uma lua. Você pegou uma lua, Guaxi? Eu vou lá. Guaxi, tem uma cabeça aqui com uma colher na boca. Vamos comer. O que isso faz, Luiz? Vamos, gente, pergúcia. Mano, eu tô achando várias fotos, eu tô achando várias fotos. Ai, eu vou lá e afogado. Mano, você tá pegando umas fotos, Guaxi? Peguei tudo, eu peguei. Oi, senhor, eu vim aqui oferecer a assinatura da revista, você quer? Cala a boca, sai da minha casa. Ó, um menino desaparecido, pode ir para. Rapaziada, cheguei com umas madeira. Quem que é madeira? Ô, gente, vem todo mundo no barco aqui, pega tudo que tem no barco aqui, é individual. Quem que é esse cara sem nome em cima? Ah, é a Gisele. Gente, alguém pegou coisa de... Seguinte, alguém pegou coisa de tartaruga? Casco de tartaruga? Eu tenho, eu tenho. Ô, o Guaxi nem pegou, eu acho. Ô, gente, quem que sabe a senha aqui da porta? O Zero também pegou, velho. Dá para interagir com isso, não. Dá para interagir com a tartaruga? Tem muita coisa aqui no barco, velho, caralho. Tem, tem, tem. Não é para salvar, salvei, salvei. É, eu salvei, aí se foda. Já que era para mim, velho. É para dormir, nice. Você pegou um de oito. A bomba quando acaba de madeira, mano. Tá louco? Olha, tem umas fotos. Parte a porta no soco. Eu falei que é crua. Ah, é com o cartão. É um bebê, não pode, velho. Ô, rapaziada, faz um bagulho, ó. Gente, 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 eu vei aqui, eu vei aqui. Vai todo mundo no barco ali, que os itens são individuais. Pega tudo que tem lá. Gente, eu fiz um suporte para a tora de madeira. Ó, palma, galera. Fiz escada. Ó o passarinho, vem, passarinho. Aê. Toma, seu safado, toma. Hum, nossa. Toma, tá quase. Toma, seu safado. Quase, Gabi. Quem tem coisa de cartaruga é você, igual. Aqui tem um monte de bomba. Tá com aí, ó. É só pegar aqui, ó. Aqui eu tô pulando aqui, ó. Toma. Eu tô. Pega aqui, ó. Acabei de trocar um casco aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô indo no barquinho. Eu não tô conseguindo usar a casa, não. Tamo junto. Pô, só pra eu entender qual é o objetivo, é viver? É sobreviver, bebê, eu diria. Ô, ô Zero, Cruella, cadê aquele lago que você falou que tinha pra beber uma água? Aí, o caso de cartaruga aqui, ó. Coloquei. Gente, casa bosta. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é um repouso só, casa de repouso. Eu não sei como faz o sorriso. Gabi, como é que você conseguir entrar? Eita, ó o vento! Ó o vento, ó o vento! Alguém tem água, mano. Alguém sabe onde encontrar água, água ou water? Aqui, cara. Água pra cacete, cara. Água pra cacete. Nossa, aqui não dá, mano. O que tem de bom aí? Não dá pra beber essa água, porra. Vamos explorar aqui, ó, pra esquerda, a gente já foi pra direita, vamos pra cá agora. Mano, ó... Deixa eu ir pro barco primeiro. Ouve só, o que eu acho que tá acontecendo aqui? Como todo mundo tá lá no mesmo assento, eu acho que o nosso filho é meio conjunto, assim, é filho de todo mundo. A gente tem um poliamor. Não, é meu filho também. É o filho do Zero. Então, tá bom, o filho do Zero sumiu. Marcela! Acorda! Ai, caramba! Tadinho do passarinho acabou de nascer! Me dá isso aí. Mano, eu vou morrer de sede, não é possível, velho. Oxigênio! Roubei. Agora tá na minha mão. Gente, que passarinho bonito! Acorda, viu? Mano, tô com pouca vida. Eu tô morrendo. Vou matar esse pássaro. A gente precisa comer alguma coisa. Deuiz, olha que passarinho bonito. Vem cá, vem cá, vem cá, Cristin. Como é que dropa? Ô Luizão, você não pegou lanche no barco? Abre seu inventário e come. Não, o lanche você come direto, você não pega, Gabi. Não, o lanche sim, você pega. É uma barrinha de cereal pra seu inventário. Ah, é mesmo? Não, mas comida não dá pra equipar, é isso que eu tô falando. Ah tá, tem uma bandeja. Você clica na bandeja e combina com o que você quer dar pra pessoa. Ah... Bandeja? É, tem uma bandejinha no seu inventário. É, tem uma bandejinha no seu inventário. Isso aí é pra gente estar olhando pro outro. Tá baseado, olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz aqui. Entendi. Pra fazer... Plantação de maconha? É isso. É, mas a gente podia plantar em um lugar melhor, né? Isso aqui não era só inicial. Ô, Bagi, Bagi, olha aqui, Bagi. Tava olhando a lista aqui, ó. Tava vendo que o Albert sumiu, tá vendo aqui o Albert? Eu acho que a gente matou ele ali sem querer. Beijo, Gashimã, hein? Ah, mas daí isso, né? Meio torto ali... É, o Albert... Acho que a gente acabou... Tem boa noite ali, mano. Tem boa noite ali, mano. Hein? O que que falou? Mas isso não... Tem peixe, tem peixe! Mano, dá pra pegar. Ô, nossa safada. Dá, tem que comprar. Pega um tubarão legal. Pega a lança. Nossa, tem muito peixe aqui, molecada. Muito, muito. Não, mas é que o radinho é inteiro. Olha só como é. Mano, o que o Leo tá fazendo lá longe, velho? Mano, tem um tubarão na praia, moleque. Tá vendo, Bruno? Tá melçando? Tá melçando? Tô melçando? Tô mutado. Aperta aqui aí. Hello? Tô ouvindo, tô ouvindo. Nossa, a qualidade de áudio é uma bosta. Ah, mas é esse o objetivo, tá ligado? Deus me livre. Ó, sobrevivemos a primeira noite, hein, mano. Eba! Olha, a gente é campeão, velho. É mais do que eu sobreviveria na vida real. Pelo problema, velho. Cara, filha da puta. Com certeza. Hein? Tá, qual que é o nosso próximo passo, mano? Gente, ó. Não pisa aqui, eu acabei de plantar coisa. Acabei de plantar coisa. Pegar água potável. Cadê? Mas onde é que tem, será? Aqui atrás, vem comigo, vem com o pai. Cadê a Cruella? Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é da tartaruga. Isso aqui é só pra pegar água durante a chuva. Como é que pega a carne de tubarão? Uma cisteina. Cadê a Cruella, mano? Então a gente pode até fazer outra aqui. Eu acho que eu pisei nessa plantação um pouquinho. Não consegui fazer nada. Tamo junto. Onde é que tem? Não, cadê a Cruella? Ah, tá lá longe. Bebida alcoólica. Eu tenho. Zero. Onde? Eu tenho meu inventário. Gabi, quer tomar mole? Nossa, eu quero. Eu tenho. Dá pra fazer molotov, velho. É o que? É o corotinho? Sabores, mano? Uma estrela do mar. Faz molotov, Zerão. Vou fazer coquetel motorove pra gente. Coloca cerveja e pano. Beleza. Mano, eu não sei o que eu faço com a cabeça do tubarão, mano. Como é que eu pego o item que tá aqui? Vou enfiar no... Quase eu matei um monte. Que isso? Cadê a água potável? Cadê a água potável? Caralho, um tanto de tubarão. Que cor que eu vi. Mano, a minha lança sumiu. Ah, aqui ó. Zero, zero. Onde é que tem a água potável? Você falou. Não, eu vou procurar. Mas eu acho que é ó. Pô, bate nas malas aí que tem dentro, molecada. É, então vocês tem que quebrar as malas. As malas da pano. As malas da pano. As malas da pano. É. Mano, quem que morreu aqui? Nosso filho cipá, hein. Será? Nem fudendo. Não, impossível. Tem uma fita, tem uma fita. Dá pra pegar, ó. Não, o dono do barco ali. O dono do barco, cipá. Tem uma fita e várias fotos. Ô, Cleito. Bu! Oi. Que bonito. Você viu? Fita cassete com... Ah, será que é o... Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Olha o que que eu achei aqui. Fala. Ah, você tá atrás de mim? Tô, 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 tô. Não tá não. Eu tô no avião. Vem cá. Ah, é muito longe. Tô indo embora. Vai te mostrar a cabeça do tubarão que nós achamos ali. O olho dele mexeu? Não, gente. É um reflexo. Aqui, aqui. Água potável. Água potável, molecada. Caralho, você snipou, hein, mano. Como é que eu abro, gente? Peguei peixe. Só precisa de garrafa, não? Tem zero. Preciso de garrafa. Só bebê. Só bebê. Isso aí entra e bebe. Não, não. Mas pra levar, pra levar. E pra beber? Como é que é? Pra beber, você entra e bebe. Pra levar. Aperta é. Água potável. Água potável. Como é que você pescou... Ô, Zero. Sabe aquele loco que você pegou pra fazer armadura? Então, eu queria abrir. Como é que é o livro de crafting, por exemplo? Ah, tá faltando osso, tá? Ele diz quanto falta. Eu acho que eu não tô com o equipamento certo, tá? É, eu já tô dropando. Eu já tô dropando. Galera, alguém tem osso aí? Caçar os peixes. Eu tenho. Osso não, osso não. Eu não tô nem me emprestar pra eu ver se eu consigo fazer um negocinho. Que que eu posso juntar com isso aqui, mano? Será que eu peguei mais osso? Que bem no rabo do cara do tubarão. Mano, eu não tô conseguindo... Ai, tadinho. Peguei. Tô indo, tô indo. Eu tô full. É, então. Ô, Marcela. Eu não sei como é que vai acontecer. Ah, não. Ah, é aqui, chat. Oh, achei. Achei. Deixa eu agradecer os subs aqui. KPDES. Eu vou deixar eles... Esse tubarão na praia? Vou deixar assim. Caralho, Marcela. Obrigado, KPDES, pelo 110-bits. Um beijão pra você. Rafa Henrique. Olha o macaco! Aonde isso? Olha o macaco aqui, pô. A porta 1. A porta 2. Yeah, yeah. A chama cabana. Os caras fizeram um deck pra não ir pescar, mano. A chama cabana. A chama cabana. Gente, meu filho! Meu filho! Meu filho! Para, filho! Para! Ai, eu vou morrer! Sabe o que eu tô sentindo? A história não tem. Não se sentindo. A história não tem. F1. T kwam, galera. T忍atário. Tchau. Quero é e admitir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto